Ioná Magalhães Gonçalves nasceu no dia 7 de agosto de 1935 em Lins de Vasconcelos, subúrbio do Rio de Janeiro. Desde pequena, o seu jeitinho especial de ser conquistava as pessoas em sua volta. Seu pai era contador e sua mãe dona de casa. Certo dia, seu pai perdeu o emprego e a situação ficou difícil. Ioná queria ajudar de alguma maneira. No início ela não sabia como, porque teria que trabalhar e continuar os estudos. Ela gostava de brincar de teatro e teve a ideia de tentar a sorte como atriz. Ioná Magalhães fez teste de rádio e televisão na Tupi. Diante do seu talento, o resultado foi positivo e uma de suas brincadeiras acabou se transformando em uma forma de ajudar em casa. Ela estudava de manhã e depois ia ao trabalho. Nos anos 50, Ioná fazia pequenas pontas, pequenos papéis, até que conseguia um contrato. Naquele tempo as novelas eram transmitidas ao vivo. O ator tinha que ser realmente bom. Ioná Magalhães tinha uma relação especial com as câmeras. De qualquer ângulo, a sua beleza e talento se destacavam. Não demorou muito para ela se transformar em uma das estrelas da TV. Nos anos 60, Ioná fez sucesso no cinema com o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ao lado de Carlos Alberto, formou um dos casais mais famosos da televisão brasileira. Ioná e Carlos foram casados. No teatro ela também foi destaque. Um dos momentos marcantes foi na peça Vestida de Noiva. O teatro estava lotado. Seu vestido ficou preso e ela sofreu um grande tombo. Depois do acidente, Ioná não ficou no chão. Ela se levantou e brilhou ainda mais na peça. No final, o autor Nelson Rodrigues foi até o seu camarim e lhe deu um abraço. A garota que entrou para a vida artística para ajudar a família, conquistou o Brasil com seus inúmeros personagens. Quanto mais o tempo passava, mais bonita e mais talentosa ela ficava. Sucesso no teatro, cinema e principalmente na televisão. Em 2015, Ioná Magalhães foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. Devido às complicações pós-operatórias, ela faleceu no dia 20 de outubro de 2015. Música Música Música